Famoso drible Vem vc Vem vc 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 É nóis, nós vamos matar tudo. Deixa eles chegar bem na frente, irmão. Ninguém se mostra. Puta merda. Ô meu, olha quanto cara, velho. Tá gravando? Tá gravando, tá gravando. Deixa vir, deixa vir que eles vão tudo evaporar. Vai ser uma chacina. Vai ser uma chacina essa porra, velho. Meu Deus. Bora, dale agora. Foi. Vamos. Ai! Tomei um capa aqui. Tô recuando, tô recuando. Precisa ficar aqui, vou incomodar. Ai, tá comendo aqui já. Fica aí, mano. De 3x1. Boa, boa. Boa. Calma, calma. Tem na esquerda, tem na esquerda, tem na esquerda. Peguei também. Dois na esquerda. Tem avançado na esquerda já, clã. Tô recuando. Tem avançado na esquerda. Derrubei mais um. Fui da esquerda, expert. Na esquerda, na esquerda aqui. Pela casa, pela casa. Tem um outro. Tira da casa, experts. Corre, corre, corre. Pega a cover. Tô metendo a galera na casa lá, velho. Na casa, na casa. Encima, encima, galera. Encima, atrás do muro. Encima, atrás do muro. Descadre. Pera aí que eu tô levantando aí, calma. Tá metendo a galera. Tem kit, expert. Tenho, tenho. Cuidado que tem uns caras ali na pedra ali. É, e na pedra e outro com o Gohan. Aqui, aqui. Comeu. Comeu no caminhão, no caminhão, no caminhão. Beleza. Granada. Lá em cima da árvore, ó. Cuidado. Matei lá de cima. Da árvore, quase matei. Tomei de lado. Tomei, tomei. No meu corpo, no meu corpo. Um no muro e um na esquerda. Aqui morreu tudo, aqui morreu tudo. Nossa, mano. Que isso, que loucura. Que... Inferno. Isso, caralho, velho. Ô, meu. Que diabido, cara. Mano, a gente pegou muita kill, velho. Foi uns 20. Caralho, o Goká morreu? O Goká morreu, velho. Pegaram. Pegaram ele do contrapé. Me arruxaram tudo quelado. Caralho. O cara tava na árvore ali, ó. Filho da puta, velho. Não sei se mataram aquele ali. Cala. Ele tá ali perto do esquipinho, galera. Caralho, meu. Que desgraça esse cara, velho. Mano, que diabedo do caralho. Eu vi isso que tu falou, mano. Diabedo. Come esse último, filho da puta. Caralho, tá ali nas muretas. Os caras comeram, tipo, louco. Eu tô sem capacete, velho. Mano, eu tô com 8 kills já aqui, velho. Também tô com 8 aqui. Vai pela esquerda. Vai pela esquerda que eu vou pela direita. Tá me curando aqui. Filho da puta, mano. Quase que eu evaporei tudo. Pena que o do morro da direita me pegou de lado. Ué. Atrás. 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 Sim, sim, não morro, mas não vi. E essa HE foi tu? Não. Tô vendo, tô vendo. Boa, tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais viados. Que kit? Tô me curando. Sim, tem uns 5. Ai, tem mais chegando. Não, não, sou eu, calma. Finaliza o cara, finaliza o cara. Olha? Aqui, aqui na frente. Tá aí, ó. Matei. Mano, que os cara mais filha da égua. Que desgraça esse cara, ó, a gente tem que sair 30 segundos, velho. Bora, bora, pega o carrito. Tem a Dacia, tem a Dacia. Pronto pro abate. Mano, imagina quanto loot que não tem aí, velho. Cadê o... O Dacia. O Dacia tá pra baixo ali. Eu morri. Cara, eu vou ver se eu acho que tem capacete aqui, velho. Caralho, meu. Que desgraça era essa, velho. Tiraram a capacete, Jono, essa brincadeira aí. Meu Deus, velho. É assim, capacete, assim... Oh, já era, velho, já era. Sei lá, os caras devem ter morrido todos. Caralho, foi muito insano. Foi muito louco. O cara ali, velho. Que isso? Nossa, o cara tá nas costas, que se foda, velho. Vambora. Vai, 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 vai. Pega esse aí que eu vou pegar esse bugger aqui, ó. Não vou deixar carro pra vocês chinês, filho da puta, não. Boa. Mano, eu nunca vi uma trocação tão insana que tem essa aqui. Caralho, velho. Pô, eu tinha muito cara, velho. A gente parou de trocar tiros, velho. Tempo todo, cara. Meu Deus, velho. Parecia um zumbi, velho. Parecia aquele zumbi morde, sabe? Caralho, mano. Realmente era isso que parecia. Essa foi a tramp mais louca que eu já fiz. Mano, na morra. Batei uns 4 e 5 negros nessa brincadeira, velho. Que loucura, velho. Os caras tudo ruchando loucamente, né, velho. Tem caramequinha muito louca. Foda foi a hora que eles comeram pela direita, aí que a mão foderam nós, né, cara. É, eles abriram muito, né, velho.